Bom dia galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Antônio Oliveira, esse é o nosso canal Santa Catarina, é show! Gente, hoje eu saí um pouco mais cedo de casa, estou indo para Santo Amaro da Imperatriz. A gente vai pegar um pouco o trânsito, um pouco que vai o trânsito para o centro de Florianópolis e o trânsito do pessoal que vem da Palhoça para o centro de Florianópolis. Hoje vocês vão ter ideia do que é esse trânsito, tá? E não deixe de assistir até o final, hoje a gente vai ter atividade de trabalho lá em Santo Amaro da Imperatriz. E está começando agora e termina só às 18 horas. Então galera, aqui nós estamos na AutoJúnior Malina. Daqui a pouco então a gente está na BR-101, a gente vai até a Palhoça. Da Palhoça a gente pega a 282 sentido Cerro. A Santa Amaro da Imperatriz a partir daqui dá uns 30 quilômetros mais ou menos. A gente vai levar acho que uns meia hora, 40 minutos no máximo. A gente vai levar acho que uns meia hora, 40 minutos no máximo. A gente vai levar acho que uns meia hora, 40 minutos no máximo. A CIDADE NO BRASIL Essa fila do lado direito é a entrada para Florianópolis Então galera, há não muito a gente já está lidando com um dos problemas sérios que nós temos aqui na nossa região metropolitana que é o trânsito E a região mais complicada de trânsito que nós temos é para Palhoças Ou até para a pista do meio A gente está em uma fila gigantesca, travada E outra, a gente está no contra fluxo Esse horário não é horário que esse horário costuma dar problemas Esse destino Essa direção costuma dar problemas normalmente a partir das 17 horas Mas para Palhoça é complicado Palhoça é complicado Nós estamos na BR-101 E é isso aí A gente vai acompanhar, a gente está indo para Santa Mara Imperatriz Daqui até a gente passar na Palhoça vai ser complicado Nós estamos em São José ainda E eles estão em São José ainda E eles foram em São José ainda A gente que não tem aqui Beleza, que alívio Olha gente, o trânsito Vindo da Palhoça Agora são quase nove horas Ainda é pesado Mas do nosso lado Estamos no contrafluxo Em sentido da Palhoça E esse horário não tem trânsito O complicado agora é vir da Palhoça Para Florianópolis Pegou um acidente No meio da pista Agora está tranquilo No meio da palhaça Não tem trânsito Não tem trânsito Não tem trânsito No meio da palhaça Não tem trânsito 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 Então galera Estamos aqui já no início De Santo Amaro da Imperatriz Santo Amaro da Imperatriz É a capital das águas termais Aqui de Santa Catarina Tem várias cidades no estado Que tem águas termais Mas aqui é considerada a capital Acho que a primeira Áreas de águas quentes Que foram exploradas aqui Gente, a gente vai pegar esse percurso aqui Vamos entrar na via principal Passando por dentro Do centro da cidade De Santo Amaro da Imperatriz E vamos até Caldas da Imperatriz Onde fica as águas termais Não é inscrito no canal? Se inscreve, curta, comenta Compartilha Eu sou Antônio Oliveira Esse é o nosso canal Santa Catarina Show E a gente está hoje Nessa cidade de Santo Amaro da Imperatriz Que fica a menos de 30 km de Florianópolis Na realidade fica a 30 km de Florianópolis A gente vai calcular o centro das cidades Ela é daquelas cidades da região metropolitana Que não é a mais distante da capital Fica no meio do caminho É Santamaro A divisa com Palhoça São Ludogério Andando Lapos Águas Mornas E São Pedro de Alcântara Essa via que nós estamos É a SC282 É uma rodovia Que liga o centro de Florianópolis Ela começa bem ali na ponte Colombo Salles E ela vai até a divisa com a Argentina Ah, esqueci de falar, tá? Nós estamos vindo da Palhoça Da direção da palhoça Sentido Sentido Serra É uma roda Tava N1 Também Gente, essa é a via Principal que vai levar a gente Até o centro da cidade Esse é o Tamar da Imperatriz Junto com Águas Mornas Antônio Carmos E São Pedro de Alcântara Iguaçu Isso faz parte aqui de um cinturão Verde, vamos dizer assim Um cinturão aqui em torno da capital Que são os maiores produtores De hortaliças Legumes Para a parte doceada da região Mas Aqui também tem um turismo rural Forte Tem as águas termais As águas termais Ligada a história do imperador Deão Pedro I E a dona Imperatriz Leopordinense Tanto que É a região que se informa A Imperatriz Em homenagem A Imperatriz Leopordinense Deão Pedro esteve aqui Logo no início Da fundação da cidade Principalmente para visitar Os hotéis termais Que tem lá Na Caldas da Imperatriz Que tem lá na Caldas da Imperatriz E gente Para quem quer imóvel Um pouco mais barato Na nossa região Santa Mara Aqui tem os imóveis Um pouco mais baratos Que Palhoça São José A gente vai passar aqui Da Santa Mara A gente vai passar aqui Para a região central Vamos dar uma voltinha Para ser em frente ao hospital Do lado da Igreja Matriz E vamos até A Caldas da Imperatriz Está lá onde fica Os hotéis Com as águas termais Essa região que nós estamos Aqui é a região central A cidade de São Tamaro Nessa região aqui Nesse setor aqui Ela é cortada Pelo Rio Cubatão Eu acho que é o Rio Cubatão Tá gente É o Rio Maior que vai Pra aqui Ele vai desaguar ali Na Palhoça No ano passado Causou um transtorno Terrível De enchente aqui Na região Arragou tudo E aí Já sinto Eu não vou Amém. Amém. Aqui está o centro comercial, é bem pequeno o centro comercial, mas ainda é muito grande. Aqui está a parte da Prefeitura, a sede da comunidade do município. Música Dá uma daquelas cidades boas para buzentadas. Música 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 Marcos 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 Agora estamos a caminho das caudas da Imperatriz. É próximo do centro, não é muito longe, a gente já está na entrada quase. Gente, esse é um caminho fácil para quem quiser ir para a caudas da Imperatriz. É só passar pelo centro, seguir reto. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caldas da Imperatriz. Deixa eu passar pela ponte, sobre o rio Cubatão. Esse aqui, gente, além das terras, turismo rural, é bacana para cá. Tem aft. Tem muita coisa no verão. Tem alambique. O parque do tabuleiro lá na frente. Vamos seguir da esquerda. A gente vai à direita. Aqui é um bairro, mas nessa região, muitas pessoas têm casa de campo aí para final de semana, de vez em quando. Eles vêm aqui, principalmente no verão ou no inverno também. No final da via aqui. Essa é a via, acho que é a Princesa Leopoldina. Já confio. Lá no final da via tem uns hotéis com águas demais, né? Tem dois. Tem um Caldas da Imperatriz e tem outro lá. Turismo ecológico aqui também é muito forte. Turismo ecológico aqui também é muito forte. Qualquer local que você vá, você vai encontrar aqueles riachos com águas limpas, algumas cachoeirinhas, correntas. É bem bacana. Tem área de parque com trilhas em algumas regiões. Pra quem gosta do turismo vê também. Tchau. 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 pegava vintão e tomava banho ali nas águas tem mais ali na piscina vintão né mas eu esses dias eu passei por aqui estava fechado outra coisa também tem as torneiras ali onde o pessoal traz os galões de água e pega água mineral direto da ponte agora é cobrado não sei qual o valor mas não o valor irrisório aqui tem spa, tem casa de massagem tem muita coisa aqui que é muito bacana tem pra tudo quanto é bolso os hotéis de lá o hotel plaza é o mais carão né o caudas da imperatriz que é esse que a gente vai fazer o contorno aqui é o mais barato o mais popular e o mais tradicional né mais história esse é o hotel caudas da imperatriz aqui nessa casinha ali onde está aquele carro lá pegando água tem lá as fontes pra pegar água mineral gente eu agradeço vocês chegando comigo até o final de mais um vídeo aqui é a casa de banho curta, comenta, compartilha e vamos que vamos com santa catarina é show então galera já cheguei aqui no meu destino aqui em santa mar da imperatriz e o trabalho de hoje é reconstruir essa escada que está já está com problema né precisa ser toda reconstruída então Então galera, já são 16h30, finalizei o meu compromisso aqui, deixa eu mostrar a região Aqui é Santa Mar da Imperatriz, aqui eu vim fazer o serviço nessa casa aqui, que é a casa, é uma escola quilombola Aqui está a comunidade quilombola aqui na região, já que eu estou aqui, olha aqui o que a gente tem aqui gente Eu vou ver se eu consigo pegar algumas bergamotos, olha só isso aqui Isso aqui é uma área verde, área de preservação, aqui em Santa Mara fica bem próximo As águas termais, tem um riozinho ali, um riachozinho, riacho onde toda a região aqui o povo não usa água encanada Eles encanam a água desses riachos e é essa água que eles usam Tá gente, daqui a pouco estamos em casa Então galera, de volta para casa, 17h agora Eu acho que eu vou levar aí uns 40 minutos, uma hora para chegar em casa Mas a gente vai apanhar um pouquinho os pequenos trechos até o final da nossa chegada E amanhã a gente vai para o sul da ilha Tem que atender lá um colégio no sul da ilha, Ribeirão da Ilha Essa região aqui é uma região maravilhosa, muito verde, região de turismo ecológico Também a gente está ali, olha, nosso lado direito A gente tem ali as termas de Santo Amaro E aí Ah 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 Vamos lá. Vamos lá. Em vez de irmos pela 282, vamos por dentro da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Aqui está um dos portais de entrada da cidade, Santo Amaro da Imperatriz, capital catarinense das águas termais. Santo Amaro faz divisas aqui com águas monas que também tem águas termais, tem hotéis, as piscinas. Amaro da Imperatriz. E aí, tem mais coisas que também tem. Aí, gente, pra quem procura imóvel barato aqui na nossa região metropolitana, Santo Amaro é o lugar. É o local aqui mais próximo da capital com preço melhor. Mas é complicado o trânsito pra você trabalhar em Florianópolis. A gente já está chegando no centro de Santo Amaro. E aí, gente. 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 Vamos lá. Aqui é o Rio Sul, na beira do Rio deles, que é o Rio Cubatão. O Rio Cubatão, no final do ano passado, transbordou, alagou parte do centro, boa parte da cidade ficou debaixo da parte mais baixa, alagou tudo. O Rio Cubatão, no final do ano passado. 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 Galera, por hoje é só, tá? A gente já está. A gente já está no finalzinho da cidade. A gente está entrando já na 282. Amanhã eu tenho um compromisso no Ribeirão da Ilha. E a gente vai fazer alguns vídeos lá. Ok? Obrigado e até mais! Tchau! 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 Tchau!